Cada vez que o Bitcoin sobe, eu penso, eu deveria ter comprado em 2015. O Trump venceu. Tem gente dizendo aí que é o fim do mundo. No mínimo, se o fim do mundo for agora, ele é um incompetente. Bom, ele já teve a chance de destruir o mundo uma vez. O ponto é, eu não tenho medo do Donald Trump, mas eu não gosto do amigo dele, do Elon Musica. Porque me diga com quem tu andas que eu direi se eu vou andar com você. Como que é? O Elon Musk agora é o presidente de novo dos Estados Unidos. E o que que isso muda? Não muda nada. Muda nada não, eu acho. Não sei se ele fala assim, ah, agora eu vou aumentar o preço de todo bronzeamento artificial do Brasil aqui nos Estados Unidos. Aí talvez mude alguma coisa pra algum brasileiro. Ou se ele banir algum brasileiro da Disney. Mas eu não tô pensando em ir na Disney logo por agora, não. Eu acho que o mundo realmente acaba antes de eu ir pra Disney. Talvez quando o mundo acabar eu vá na Disney. Aí vai tá lá o Mickey todo destruído. O castelo da Disney todo em decomposição. Tudo parecendo um cenário do Mad Max. Aí talvez seja mais ou menos essa época que daí eu vá conseguir dar uma visita. Eu vou dar na Disney? Não, né caralho. Lá aí. Aí talvez seja mais ou menos essa época que eu vou conseguir fazer uma visita na Disney. Quando realmente tiver acontecido um apocalipse. Da última vez que o Trump foi presidente, a gente passou aí por um momento de isolamento. Um momento que realmente parecia um apocalipse. Não dá pra confiar num cara que às vezes tem cabelo demais, às vezes tem cabelo de menos. Às vezes ele tem uma cor, às vezes ele tem outra cor. Não dá pra confiar muito num tipo de pessoa desse. Se você procurar umas fotos antigas do Elon Musk, você vai ver que era outro cara. Hoje em dia ele é outra pessoa. Eu já até acho que ele deve ter alguma parte robótica. Porque se eu tivesse a grana que ele tem, eu já teria feito algum implante. Certeza. O cara é tão esquisito que ele botou o nome dos filhos dele de uma transformação do Ben 10. Sei lá, Mega XLR. Quer dizer, eu acho que Mega XLR não é nem o Ben 10. Eu acho que é outro desenho. É tipo uns números nada a ver. Você não vai confiar num cara que já começa a sacanear nos próprios filhos? Ou vai? Às vezes, né? Seu pai te sacaneia, eu não sei. Deve ser bom, né? Ser filho de Rico, né? Apesar do nome idiota que você vai ter, né? Apesar que eu vi uma história de um povo aí que colocou o nome de um filho de Xerops, Fotocópia e Xerolai, uns bagulhos assim. E o cara também não era rico, né? Acho que isso só prova mais alguma coisa. Se você criou alguma coisa e trouxe ela pra esse mundo, humano ou alienígena, você tem o direito de botar o nome que você quiser. É por isso que tem tanta criança com nome feio. Donald Trump. Olha o nome do cara, Trump. Se você for parar pra pensar isso no Brasil, poxa, Trump, ele é um cara trumpista. Dá pra confiar num cara que tem Trump no nome, né? Às vezes um cara que tem o nome de Donald Trump tem mais chances na vida, realmente, né? Tipo o nome McDonald's. McDonald's. O lanche vende por causa do nome. É um nome muito bom. O marketing já ajuda. Então Donald Trump pegou carona no McDonald's. McDonald's Trump. Eu conheço um cara que trampa no McDonald's. E pra você ver como a minha mente é um liquidificador de informações, ela junta essas coisas. McDonald's Trumpista. Acho que se o Donald Trump quiser, ele pode tirar o McDonald's do Brasil, eu acho. Outback. Sai o Burger King. Sai daí aquela do café de rico também. Deixa aí só bobs e girafas. Aí é o apocalipse mesmo. Na verdade o apocalipse é ficar aqui comendo rabibs. Eu acho que esse que é o apocalipse, mano. Tem que ser muito louco pra se matar de comer rabibs. Até porque você morre se você comer muito rabibs. É o que eu acho. Tem aquele velho ditado. Me diga com quem tu andas que eu te direi se você deve andar ou não com chapolinho. Eu acho que é o apocalipse. 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 Obrigado.